Era um preto de Glock na rua Lá na biqueira ganhando uns trocados Você se assusta se ele usa terno O mais normal é ele tá armado Só que ser rico hoje tá facinho Na real eu que mudei esse fato Eu traficava no morro uns quilo E essa semana eu já comprei um carro Ô na gali você tá de prova E eu que nem tinha nem da condução Lembrei daquele dois conto eu pedi Nem te falei que era pro busão Fato por fato eu entrei pra recade E esse ano eu faço um milhão Aí minha ex vai me mandar mensagem O áudio enorme vai ser o textão Só que para quem se vê Um ano atrás eu não era ninguém Me dá mó raiva de ficar famoso Que só aí que eu virei alguém Mídia por mídia hoje nós é mídia E meus irmãos tá de BMW Eu aluguei uma em Alphaville E vou encher de mulher o meu quarto Fácil hoje tá fácil Um preto todo de ouro Um preto todo armado Fim dividir muito que eu tenho com quem tinha nada Só de aluguel que eu gastei com minha mãe Era o dinheiro de umas dez casas Hoje aqui eu moro eu valia uns milhão Chama uns louco pra fazer fumaça Essa eu fiz foi pra aquele cuzão Que fez eu ver minha mãe despejada Yeah, garça foi mó difícil Juro eu chorei com medo de alguém ver Era racismo e muita cobrança Mesmo depois de tá lá na TV Só que parece que quanto mais fama Surge umas loucas querendo me ter Mas eu prefiro fazer uma grana Gastar tudinho na vida pra ver Yeah, só lá do começo Tudo que eu fiz parecia errado Era na pica que eu ganhava vida Pra minha morte faltava um passo Que vez em quando eu faço uns corre Aí cê vê que eu não mando recado Muito bandido que vocês tem medo Na preta o rico tá lá do meu lado Yeah Fácil hoje tá fácil Um preto todo de ouro Um preto todo armado Fácil hoje tá fácil Um preto todo de ouro Um preto todo armado Pra minhaanız 89 ph negale, he sent me the magic trippii nacional